Eu tenho vários poetas de que gosto. E poemas também, claro. Gosto de poemas sobre as conchas do mar, sobre o vento a bater nas paredes. Gosto de poemas sobre as nuvens. Isso, nuvens que parecem palácios. Gosto de poemas sobre as aves que cruzam os céus. E gosto de poemas sobre janelas. Sempre tive uma fixação por janelas. Ah, e pontes. Também gosto de poemas sobre pontes. Unem as pessoas. E gosto também de poemas sobre a água. E o seu movimento, que se adapta a tudo, a todos os obstáculos. O seu movimento perpétuo, que nunca para. Ups. Gosto também de poemas sobre flores. O mesmo que sejam de plástico. Ah, e gosto de poemas sobre o sol a entrar pelas frestas das janelas. E gosto de folhas e das sombras que fazem. E gosto de poemas sobre lembranças. Sobre fotografias, recordações. Gosto de poemas sobre gente famosa. E gosto de poemas sobre barcos. Sobre cruzar os oceanos com liberdade, com o vento, com a água, com a esperança. Com água. Já tinha dito água. Mas o meu poema preferido é este. O amor. O meu poema preferido é o amor. Até a próxima. Amém. E aí E aí E aí